E depois eu vou comprar uma dessa pra ver, tio É louco, velho Ihuuu, vambora Fulham e meus queridos, aqui quem fala é o João E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje mais um vídeo de GTA RP Bora deixar o like e o sininho Porque aqui tem vídeo todos os dias E, né, também aqui curtindo Aquela piscina que não é minha Mano, deixa eu vazar daqui antes que alguém Vem carcar no nosso pé, meu parceirinho Vai de mesmo, tá ligado? Subiu o morrinho aqui, meu parceiro Falei, é essa mesmo que eu vou ficar, hein? Hoje o bagulho vai ser maluco, tio O bagulho vai ser louco, eita Vamos vir pra cá, meu cheiro Deixa eu descer, que meu carro é pra estar ali pra baixo Se ninguém não roubou, né, mano? Tá da hora, tem a trilhinha de trem ali Pá, mano, o que é isso? Não, não, não Quase, meu truta Queria saber que fita é essa daqui Entra ali o carro Não, 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 não sou Não sou a lei pra Vamos lá, rapaziada Deixa eu fazer o seguinte, mano Deixa eu ir pra garagem Que é pra mostrar O bagulhinho que eu peguei Na verdade Deixa eu ver Se a Laurinha tá lá na 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 mecânica Porque eu vou precisar de um mecânico Eu vou querer mostrar Nova aquisição, filho O bagulho é louco, meu parceiro O bagulho é brabo Tô de R8 aqui, filho O bicho é nave, hein Pô, eu nunca encontro a Laurinha aqui, velho O bicho só tá ficando na praça Eu acho Qualquer coisa, senão já 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 Xão olhou no zip-up aqui Já era Olha ela lá, olha ela lá O que você falou? Ô Laurinha Laurinha? Hum Tava procurando ser Fazendo o que aí na praça? Nada Tava tendendo uns chamados E aí? Sua moto tá lá na praça? Tá Então, deixa eu falar pra você Tem como você dar uma moral pra mim? Eu tô com um carrão novo, tá ligado? Hum E eu precisava dar uma tunada Bora Vou, vou, vou pegar ele aqui na garagem Fih, o bicho é nave, hein Vou mostrar pra você Ainda não mostrei, não mostrei Vou mostrar É carro como? Você vai ver, você vai ver, pô Forte? Não Fraco É? Olha lá, olha lá o monstro É isso? É Ó Você tá maluco Olha isso daqui, Laurinha, ó Os farol As rodas futurísticas A caçambola Ah, tá passando Ah, é que eu não sou muito de caminhonete, não Ah, também não sou, né? Mas depois que você conhecer essa daqui Você vai ser das caminhonetes, hein Sério? Corre muito? Não, só um pouquinho Valeu pela limpada, hein Bora aí Ixi, não é aqui que eu quero ir, não Viu o ronco? Sim, vi Olha essa interna amarela Com os detalhezinhos O pá, multimídia Ó Nossa, vida filha É o monstro, hein Bora, Laurinha Tá preparada? Tô, tô, vai Nossa, sabe o que é o mais fade dessa caminhonete? Antena Por que que tem essa antena quilométrica? Não sei Nossa, velho Não tinha visto Olha A interna até que é bonita Não, é uma caminhonete da hora Não, mas é essa antena Ó, os driftão Ó, vou te fazer uma pergunta Posso sentar o pé? Não é, pode Aguenta que a bicha é brava Geralmente caminhonete não corre muito Não, essa daqui, ó a velocidade que ela já tá Tá bom, se você quer mais Caraca, ela tá em 300 e pouco Tá bom, se você quer mais Que isso? Você já tunou, então Não, tá tunada nada Não acredito Pois é, isso aqui é originel Tá preula Corre demais A bicha anda muito E a antena balançando aqui, a milhões Não, essa antena é ridícula Só não tem freia, bicha Vamos, vamos tunar, vamos tunar Vamos lá, vamos lá Nossa, tunada, ela pega o que? 500? Sei lá, isso que eu quero ver Ela é boa de curva Caraca, se não tivesse essa antena horrorosa Ela é espaçozona também Vamos ver, aqui é aquela descida do hospital Vai pegar uns 400, bota fé? Bora, pá Não vai Vai entrar na terra Olha Vambora, Laurinha Segura Eu tô de 100, você tá de 100? Tô de 100 Graças a Deus Olha lá, 370 Glória, glória, aleluia 380 É daqui pro Ai Ixi, Laurinha Preciso da sua ajuda Caraca, detonou a bicha Ah, isso porque eu segurei bem, você viu, hein? Não tem freio a bagaia? Vamos pôr, vamos pôr Dá uma moral aí, Laurinha Tá tudo preto esse motor Vou ter que atender um chamado Bora lá comigo? Bora Vai ser o chamado mais rápido que você vai chegar na sua vida Bora, então Aonde que é? Olha, ela faz até drift, a bicha Ah, é na Bênis É Já faz dois em um, já Nossa, ela é muito lisa Muito traiçoeira Vamos ver o que parceirão lá quer A antena vai bater na... Caraca Fala, amigo Consegue mudar a cor e colocar um turbo? Consigo Vai lá, Laurinha Full Tudo Menos blindagem Tá Você quer Mudar a cor? Quero Vê a cor da bicha, hein? Vê se muda, né? Cinza, hein, Laurinha? Acho que cinza mesmo, hein? Cinza mesmo? É Ó, branca fica bonitona também Ah, isso aí tá parecendo um pérola? Não, tá Ah, deixa esse branco aí, então Deixa o branco O branco? É Roda, vê se muda Esmaria, Laurinha Você me complica Acho que vai deixar original mesmo É que vai fazer mais sentido no caramba Coloca, coloca, coloca Olha Pode deixar É Ave Maria Vê se muda, lá Deixa eu ver Deixa eu ver esses dois Deixa o redondão Esse aqui? É Vai Preio, né? Logicamente Coloca Tudo de luz Isso aí Esse daí Com os pneuzão Pode ser com os pneuzão Brabo Tem que ser diferente, Laurinha Preta? Pretona E aí, meu chegado? Você quer pôr saia? Isso Coloca isso aí Pra nós subir Qual? Esse aí, ó Isso, né? Tá louco demais, Laurinha Tanto que lumina, Laurinha Olha isso aqui Olha aqui Eu só vou andar assim na cidade Maria, chegou um carro aqui pra me atender Nossa senhora Ô, tá Ô, ô Vai bater no carro aí Fala aí Isso aqui, Laurinha O tanto que ilumina Ah, Maria Pra... Oi! Ilumina o beco inteiro Vamos ver Vamos ver no escurão Essa Anissa aí É mais rápida que esse carro aqui, não é? Não sei Quer fazer um teste aí? Vão lá, vão lá Vamos tirar uma rocha Apaga Cheguei, cheguei O que? Isso aqui é que apaga a luz? Calma aí Isso aqui é luz normal Isso aqui é luz alta É, luz alta Luz cegante Olha aí, ó Vou mirar em todo mundo, ó Fica cego, meu parceiro Vamos lá Um outro sem porta Um outro sem porta Vamos fazer o seguinte Quando ficar verde Quando ficar verde A gente vai até a altura da prisão lá Fechou? Até a altura da prisão Essa aí é esse carro Ixi, saiu na frente a Porsche Ele veio de arranque Tá, mas vambora, Laurinha Ave Maria, a gente vai morrer Será que busca? Não sei Não é possível que tenha um carro mais rápido que seguir É que ela vai depois, eu acho Vamos ver se de final a caminhonete busca 400 por hora, Laurinha Nossa, e essa Porsche pega? Quanto, então? Não sei Nós tá buscando Nós tá buscando Nós tá buscando, Laurinha Olha lá Vamos ver na descida aqui Bora Ah, ele tá freando Tá freando Se fosse mais longe A gente pegava É que nós tá em dois no carro também, né? É verdade Iuuu Ai, ele bateu Ele bateu Nossa senhora Fica maluco Nossa, até assim Tá sem freio O outro já chegou agora Chegou agora Cadê o maluco do carro? Vamos ajudar ele Cuidado Aqui, aqui, aqui Aonde? Não é ele ali? Aonde? Cadê você? Ele tá voltando lá Moço, como você pegou esse carro? O que? Porque é muito bonito E muito rápido Ô, Tirolírus Oi Ela pegou quantos de final? O seu tá full tuning? Tá, tá Moço, arruma aqui pra mim O meu pegou 420, eu acho O meu pegou 410 Essa é a mais de arrancar do meu ganho Moço, o da caminhonete Espera só ela arrumar aqui Vamos lá A Laurinha já foi? Já, ele já tá lá Vai Na terceira buzinada Essa não pega de saída Não pega, tio Ah, mas dessa vez Eu acho que eu tô mais perto Ixi, vai tomar benga Mano, não tá full tunado Isso daqui, parça E depois eu vou comprar Uma dessa pra ver, tio Você é louco, velho Vambora Meu Deus do céu, mano Você tá muito longe, tio 404 430 440 450 460 470, tio Você tá doido Ai, morri Mano, não sei o que virou meu carro Paz, não freia, tio Pegou quantos? 470 Nossa, ainda tá funcionando Tem que reparar aí Não, tá de boa Cadê a Laurinha? Acho que ela tá na praça Acho que ela tá na praça Tá na praça Eu vou atender a chamada lá Valeu, João Valeu, tio Valeu O meu parceiro Tá doidão? Quanto é que dá a brincadeira aí? 500 Qual que é teu paypal? Eu não Quanto? 29,33 Aí, ó Só um minuto que agora não dá Valeu Moço O Otágio aqui aguenta Deixa eu só dar uma passadinha aqui do lado Tio, mano, isso aqui é um foguete, velho Você tá maluco Eu só queria contar pra Laurinha Que eu dei um coco no maluco Mano, não sei onde a bicha tá Que isso Atropelei alguém? Que isso Atropelei fantasma É, deve ter sido Deve ter sido O que que passa o paninho aí? Laurinha? Oi O parceiro lá tomou um coco O bicha aqui pegou 470 Pra mãe Não sei quanto é que foi Tá doido É Mas vou deixar ela aqui Que eu vou Vou deixar ela em exposição Na verdade eu vou embora Falou, Laurinha Valeu pelo túnel Não, ainda Quero dar uma pintada aí Ai, ai Mas rapaziada É isso, mano Tu namo Depois me fala quem que é o líder lá do San O bicho, mano É muito Tá maluco, velho O negócio é muito forte Muito forte mesmo E velho É isso Quem gostou do vídeo Bora deixar o like Não se esqueça de se inscrever Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Fechou? Eu vou me despedir de vocês por aqui Um forte abraço Até a próxima É nóis Valeu Tchau Robo Tchau 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 Tchau